Na cama abertento, no fogo e do leito, Esperando o efeito de um dorme perfeito, Oh sonho que feito de um dorme perfeito, Cê pode ser feito com desejo desfeito, Cê pode ser feito de um dorme perfeito, Cê pode ser feito de um dorme perfeito, Para ter feito. O terceiro fui feito, De faz vida só e pra não que está no peito, Sem o dano como efeito. Oh sonho que feito de um dorme perfeito, Cê pode ser feito de um dorme perfeito, Cê pode ser feito de um dorme perfeito, Cabrieli Pucci, 36 anos? Uuh... no, non? Cuantos? 29! Chamorro Nicolás Ah, se quita anos É de tua mesma idade Se quita anos Mas sabe o que acontece? Ele sobra talento Provine de uma notoria família musical uruguaia Foi percussionista no Sodres, assim? Exactamente Pianista concertista Viajou a París em 1983 Efectou cursos no Conservador Nacional Superior de Música de París Em termos de composição e análisis E depois participou no Centro Pompidou Sim, sim Em o Taller de Búsqueda Instrumental Exactamente Hizo, ademais, um curso electroacústico Que é isto? Bueno, electroacústica é música En el GRM, é um departamento em Radio France Que fundou Pierre Schafer E no qual se trabalha com cintas magnéticas Prova de sonido É uma música que se grava, não é? É gravada e se trabalha Já seja com instrumentos electrónicos Já seja com efectos que se gravan Como rompendo vasos Isto permite ter uma visão mais completa De a vida sonora francesa, de alguma forma? Ou que significa? Para que? Por que? Bom, eu fui aí Estas duas instituições E o IRCAM e o GRM São as duas instituições mais famosas De a música contemporânea Em a posguerra Agora estão um pouco Já perdieron um pouco De a vitalidade dos comienzos, não? Dizem, definitiva É uma personalidade talvez única En o panorama musical urbano De a composição É um momento crucial De nossa vida cultural Compartes esse apunte que fazem de crítica Sobre a tua vida musical? Bom, é muito simpático O que escreveu Nelson Higgins Este... Me alaga muito O... O... A verdade é que... Sim, o único é realmente difícil encontrar A gente que não sei com quem comparar Porque sou bastante personal em lo que eu faço, não? Onde está? Onde estriba? Onde estriba? Onde estriba a tua personalidade? Onde está? Onde te sientes muito personal? É muito difícil, não sei Utilizo coisas que, em geral, os compositores não utilizam Utilizo muito música de rock e hip-hop E ao mesmo tempo, eu faço as trabalhos de uma maneira Com técnicas bastante desenvolvidas De contrapunto e isso, enfim Por exemplo? Por exemplo? É que obra? Bom, por exemplo, um concerto para piano e orquesta Que escrevi desde 50 minutos Este... Concierto para piano e orquesta Que escrevi para... E o estrenaste? Não, 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 ainda não o estrené É muito lento o processo Porque penso... Primeiro fazer uma versão para dois pianos, não? E isso talvez E isso talvez E isso talvez Podem estrenar pronto Porque, enfim, é difícil Darle a orquesta de entrada Uma obra nova, não? Penso que tem que ir despacio Se pode realizar toda essa inquietude Tua aqui no Uruguai? Se pode sentirte compreendido E que a gente o asimile Todo o que estás pensando E tudo o que sientes E tudo o que has Empezado a experimentar em França? Eu já fiz uma conferência Um concierto no Instituto Italiano Com obras que são bastante uruguaias, não? Por exemplo, escrevi para bandoneão E para guitarra e bombolegüero São instrumentos bastante típicos de cá E foi muito bem recebido por o público Agora, foi um público realmente Muito, este... Do meio musical, não? Tem gente muito importante Como Olivia Marinho O Juan Carlos Rebellé Adriana, por favor, onde está Adriana? Onde está Adriana? Você foi? Adriana, um segundito, sim Sim, sim, sim Se nos vai, por favor Adriana, por favor, para salvarte Mastrangelo É, com penetração, não? Sim? Sim, o temos feito muito tempo Onde se conhecieron? Em... Em o living de meu apartamento Sim? A encontrei abaixo do sofá Não pode chegar Bom, quase É grande o sofá É largo, não? Você trabalha muito juntos Musicalmente? Você gosta de trabalhar com vozes Humanas? Sim, claro, sim Me gosta muito, sim Sim, sim Que difícil é fazer Tu reportagem a ti, hein? Por quê? É uma coisa mais difícil De encontrar na minha vida Eu fiz 150 mil reportagens Pareciera assim que não te gosta Que te reportagem, hein? Ah, não? Não, não sei Em sério, me dá a sensação Não te gosta? A que te gosta mais tocar o piano E fazer música Me gostam das duas coisas Sim?